O único preto que cês gosta é o visa black E minha mãe me ensinou, sou diamante negro Olha o que fizeram com o Pac e com Marielle Toma cuidado com a roupa e o loiro no cabelo Pra nós é 10 e mais difícil, sendo duas vezes melhor Guardar sua cota racial, devolve a grande estrela Que vocês roubaram da África, pousaram na Altidora Ainda usou na coroa da sua realeza Minha cor combina com ouro, combina com tudo Os negritude tá andando que nem Mansa Musa É o Zéculo XX, isso aqui é coisa de preto William Black ainda não mudou porra nenhum Vingando a escravidão, os pretão que faz milhão Nós até merecem um prêmio Nobel Vingando a escravidão, os pretão que faz milhão Taca a marcha em todas as princesas Isabel Vingando a escravidão, os pretão que faz milhão Nós até merecem um prêmio Nobel Vingando a escravidão, os pretão que faz milhão Taca a marcha em todas as princesas Isabel Vingando a escravidão, os pretão que faz milhão Nós até merecem um prêmio Nobel Vigando a escravidão, os pretão que faz milhão Saca a marcha em todas as princesas, Isabel Se o DJ Luizinho é monstro Ei DJ, precisa gritar, moleque O único preto que cês gosta é o Visa Black E minha mãe me ensinou, sou diamante negro Olha o que fizeram com o Pac e com o Marielle Toma cuidado com a roupa e o loiro no cabelo Pra nós é dez e mais difícil sendo duas vezes Melhor guardar sua cota racial, devolve a grande estrela Que vocês roubaram da África, pousaram na Altidora Ainda usou na coroa da sua realeza Minha cor combina com ouro, combina com tudo Os negrito de dano que nem Mansa-Mussa É o século XXI, isso aqui é coisa de preto William Black ainda não mudou porra nenhum Vigando a escravidão, os pretão que faz milhão Nós até merecem um prêmio Nobel Vigando a escravidão, os pretão que faz milhão Taca a marcha em todas as princesas Isabel Vigando a escravidão, os pretão que faz milhão Nós até merecem um prêmio Nobel Vigando a escravidão, os pretão que faz milhão Sacar macho em todas as princesas Isabel